Música O Taishi 21 é um ultrabook com não apenas uma, mas sim duas telas de 11,6 polegadas. Ele funciona como um modelo híbrido, sendo que fechado temos uma tela externa operando como um tablet e aberto temos a tela interna operando como um notebook convencional. As duas telas podem ser ligadas ao mesmo tempo, o que traz novas possibilidades de interações, seja espelhando uma mesma imagem em ambas ou mostrando conteúdos diferentes em cada uma. Há um botão dedicado, que faz alternância entre esses modos. E também há uma trava na lateral que desabilita a tela externa, fazendo o Taishi se comportar como um ultrabook convencional. Ambos os displays possuem resolução Full HD e tem uma ótima qualidade de cores e contrastes. Como ultrabook, o modelo se assemelha bastante ao Zenbook da própria Asus, mas infelizmente a tela interna não é sensível a toques, o que diminui bastante a usabilidade no Windows 8. Como tablet, o Taishi é bastante pesado. Para mais conforto é preciso apoiá-lo em uma mesa, ou usar no colo, pois seus 1,2 kg é aproximadamente o dobro do peso de tablets convencionais. Este modelo vem equipado com 4 GB de RAM, processador Core 5 geração Ivy Bridge e 128 GB de armazenamento em SSD. Estas especificações resultam em um modelo com ótimo desempenho para uso cotidiano, e com capacidade de arriscar alguns games mais leves. O Taishi apresenta duas falhas graves. O aparelho aquece muito, mesmo em momentos em que o sistema está praticamente ocioso, e ele tem uma baixa autonomia, conseguindo ficar ligado apenas 3 horas e 40 minutos no modo economia de energia, realizando apenas atividades leves, com um mínimo de brilho de tela. Com um custo alto, entre 5 e 6 mil reais, o Taishi é um dispositivo com ótimo acabamento, mas que por defeitos como o aquecimento e a baixa autonomia, só compensa para quem vê nas suas duas telas um diferencial importante. Legenda Adriana Zanotto